Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a professora Juliana de linguagens, códigos e suas tecnologias e hoje a gente vai fazer alguns comentários sobre a prova de 2017 do Enem. A prova de modo geral de linguagens, códigos e suas tecnologias, ela trouxe uma novidade. Até então, nós não tínhamos a inclusão da prova de ciências humanas junto com a prova de linguagens. E em 2017 nós tivemos então um caderno maior, o que fez com que a prova ficasse mais longa, com mais textos e gerou, é claro, nos candidatos um pouco de cansaço. Já nas questões de língua portuguesa, literatura, arte, linguagem corporal, nós não tivemos grandes mudanças. Mas vale ressaltar que 15 questões da prova como um todo foram questões baseadas na interpretação de texto. Então, se a gente pensar que o Enem está preocupado com esse cidadão leitor do mundo que o cerca, é claro que a leitura vai fazer parte de quase, da grande maioria das 45 questões que compõem esse caderno. Já na prova de literatura, nós tivemos o maior número de questões voltados para o modernismo e para o realismo. A prova, o caderno de arte contemporânea e vanguardas, que foi o que mais caiu em arte, e uma questão de linguagem corporal. Já na prova de redação, a temática foi as consequências da busca dos padrões de beleza que são idealizados. Houve aqui uma coisa bastante interessante. O comando da prova solicitava que o aluno se precavesse dos direitos humanos, que ele não infringisse nenhum tipo de direito humano. E ficou, então, uma dúvida entre zerar ou não redações que fizessem isso e depois decidiu-se, então, para que não houvesse os zeros com relação a essas provas. Até porque a temática dificilmente faria com que o aluno infringisse a questão dos direitos humanos. Muito obrigada, uma boa prova, tudo de bom para vocês.